Qual vai ser galera? Acho que eu vou de Lúcia essas vezes. O Gapé ta viajando, as vezes ele pega até a Uriza reversa. Ai ai ai. Não precisa de 3, forte. Outra vez sim, não sei. Opa mesmo. Pega, faz assim, pega o... Meu Deus. Meio Deus. Pega o Tobion ou o Bastion, não sei. Bastion aqui. Peraí que o time ta bom. A montagem ta perfeita. Vamo Ana. Ana ta parada aqui. Ana tem arma dourada. Que legal. Não temos nenhum Bastion. Tem, tem, tem ali. Tem só um. Tem arma dourada aqui. Mas ela não anda. Que legal. Ta parada. O Thiago vai se montar onde Thiago? Vai se montar lá em cima? Vai lá. Não. Ela não ta andando querido. A vontade já. Não. Ela ta parada lá no canto. Não saiu de lá ainda. Eu vim sozinho agora. Ah não. É. Mas a gente consegue uma Ana de arma dourada. Então eu também seria... Uh, só tem uma abrigida no time dele. Cadê a dourada na galera? Vem Gabriel. Vem Gabriel. Tava muito, muito, muito louco velho. Quem é que ta vindo aqui? Caminhando aqui. Olha o Gabriel. Olha o assassino. O Gabriel foi muito louco ali. Perdi escudo. Perdi tudo velho. Não, mas não é... É o Jonas que ta com a Uriza. Eu to com o Rihard lá na frente. Trinando. Pegaram por trás. A Ana voltou a jogar? Começou a jogar? O Jonas ta com a Uriza Thiago. Ah tá. Eu vi que ele tava dando escudo pra ti lá em cima. Eu não tenho que dar escudo pra ti nessa partida. É responsabilidade do Jonas agora. Ah tu foi lá pra frente morrer. E o Jonas ali atrás morrendo também. Não, matei geral velho. Matei geral. Morri depois que a galera me... Atrava um pouco. A Ana ta tirando tudo pro mesmo lugar cara. Que carai. Vocês vão ver depois. Parece que ela tava acalhando. Eu morri. Eu morri. Eu tava esperando a galera chegar. Eu brinquei um pouco com eles. Eles não me acertavam nem que eu dei uma rarificada ali. Da gente tá com a gente. Nossa cara. Começava. Eu fiquei sozinho lá na frente. Essa Ana idiota ai cara. Não, o cara é arma dourada meu. Como é que ele faz essas cajadas? Amorito. Cuidado ai. Ele tá batalhando cara. Ele tá batalhando. Eu cheguei. Eu cheguei curando. Ah, nem congelaram que eu consegui matar essa russa. Vou proteger o tia. A ver se eu tava congelado eu não consegui matar ela. Inclusive. Inclusive cara. Meio chupar uma pica mesmo. Não morreu de novo. Ah, essa russa ai cara. Cara, eu não preciso matar essa bolsa. Ela não morre velho. Caraca. Tem que esperar terminar. Mas ela não tava com o escudo. Não, ela deu um especial pra meia aqui no final. Vamos chupar uma pica aqui. Vamos lá. Joguei a área no buraco. Caraca, a área tá fora do jogo. Aí, a orixa se foi. Gabriel pegou ela. Aí, morreu todo mundo. Haha. Essa foi a virada. Matei a morte. Eu e o Thiago. O problema é que ele sai muito perto. Aquele Reaper tem arma dourada. Deve jogar bem. O Reaper já necessita de um cérebro pra jogar. Ah, também. É fácil jogar bem. Não, tinha que ter visto eu jogando com ele ali. Eu vou até postar o vídeo. Porque é tão ridículo de fácil. Sim. É, eles tinham que... Se eles vão matar os danos, eu tinha que... Trazer alguma dificuldade pros seus personagens. Não sei. A Mei foi bem, né? Nos barreiros de gelo dela. Ah, droga. Não era pra ter soltado. Eu fui no... No pânico aqui. Desculpa. Não sei o especial pra nada. Eu fui no pânico aqui. É colhido. Que... Cara! Conta a Mercy tá curando ela. Se a Mercy tá curando a Zara, vocês podem desistir. Matei ela. Matei ela. Meu Deus. Mas a Mercy tava curando ela. Matei e morri. Morri por uma outra. Ah, meu Deus. O Thiago... O Thiago morreu ali. Eu também fiquei perdido ali. Não. O Thiago consegue... Eu não consigo matar ela. É o dano que eu dou. Não, tu não. Porque provavelmente ela se recupera mais rápido com a Mercy do que cura. O Jonas tinha que estar com a Mercy me curando aqui. Mas... Não que ela recupera mais rápido do que o dano que eu dou. Mas... Ela não mora nunca. Até lá ela me mata. Ah, droga. Bora. Como é que me mataram aqui? Quem é que deu a martelada? Eu. Não. Aqui é outro personagem meio zero cérebro. Nossa senhora. Tem alguém correndo aqui. Não, não. Mas o mais zero cérebro é o... É o... Não. O Reaper é o mais. O Reaper é o extremo do zero cérebro. Eu acho que o pessoal nos campeonatos não pega ele porque tem vergonha, tá ligado? Não. É que ele não era... Eles embufaram ele. Ultra buffaram, né? Não dava tanto dano. Sim. Deram muito... Muito alto. Não dava tanto dano. Não lhe dá agora. Não se curava tanto que não se cura agora. Não resistam. Então é que eu pego, né? Joguei o Lúcio no buraco. Ah, ele voltou, meu sapo. Pega o Lúcio. Não, deixa que eu pego. Pra frente. Quem que morreu lá na frente, amigo? Que eu posso desfiscar? Que eu moro. Oh. Oh. Ah, achei que ele ia soltar o especial. Ah, vai se fuder. É tão zero cérebro que não serve nem... O cara não serve nem emprego quando ele vai rodar o especial. Isso aí nem sei, não. Ele é tão burro que ele me ganhou. Tá ligado? Você quer ir no Pocah. Eu quer ir no Pocah. Me ganhou ele tão burro que é. Phil e Helmut. Tá ligado, Jonas? Ele é tão burro. Tu me ganhou porque tu é muito burro. Se não. Isso. Isso aí. Me ganhei. É, exatamente. Ele é um Pocah. É tão burro que me ganhou. Tá ligado? E pra MZ. Ah, se fode. Ele matou a Zarya. Mata a Zarya. Aê, Jonas. Elas estão escuras agora. Muito bem, Jonas. Na testa. Quando eu pego sozinho, claro que eu consigo matar ele. Quando não é um Zenyatta. Como a Moira. Olha o Thiago. Bem louco. Bem louco esse tanque, ó. Nossa, me pegou aquela posta do tiro do McGree, cara. Não vi esse cara jogando a partida toda. Matei dois aqui já. Ele não era? Aê, gurizada. Ganhamos. Foi bem ali na escura. Não moveu. Foi bem aqui, ó. Não moveu. Não moveu. Ele matou a gente, mas não... Não morreu. O Reaper é tão ruim. Ele é tão porco. Que tipo, mesmo com arma de ouro. Ele não tem. É o cérebro que tem que ser ruim pra jogar bem. Entendi. Ele tem arma de ouro, mas joga do mesmo jeito, assim. Sim, porque é burrito. De frente atirando o louco. Daí quando... É que ele pensa, mas eu sou bom. Vou fazer uma coisa diferente. Não. O Reaper tem que... Boa, Jonas. Boa, Jonas. Porque eu achei estranho. Porque nós tava ali entre quatro. O Jonas pegou a Márcia, disse o Gabriel. Pegou a Márcia. A Márcia. Continua com a Márcia. A Márcia é foda, Jonas. A Márcia é Gushmit. A outra pegou a Márcia. Ah, não, Jonas. Vixe, Jonas. Pega um problema que tu não sabe jogar. Pega azar. Jonas, quer tu ir de Bastion. Vai tu de Bastion, Jonas. Pega Diva. Não, vai o Jonas de Bastion e eu vou de... Eu vou de Osho. O Thiago mudou mesmo. O Thiago mudou. O Thiago já dando até chance. Vamos escolher quem ele vai pegar. Escolher. 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 Vai por baixo e nós vamos pelo campo aqui. Eu podia pegar o Torb, né? Eu vou pegar uma dourada. Saiu pouca. Dourada. Vai sair? 500 reais. 500 reais. 500... Ô, então eu acho que... Eu podia pegar o Torb, né? O Torb aqui pro início não é muito bom. Não, não, não. Não, não sei. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. O HOD ROG tu joga melhor aqui no início no ataque. Então vambora. Se não der certo aí, tu morre. Tá. Eu não preciso ir avançar. Tá. Lá em cima eles estão agrupados. Eles estão lá em cima com o Bastion. Tá. Cadê a porra da Mercy? Por que que ela não revisa? Não tem Mercy, cara. Ou tem. Nós temos uma Mercy? Ela morreu também. Atende. Eu não preciso ir. Não, não. Ah, eu fui junto com o Junkrat aqui. Nós ficamos... Ah, ficamos todo esse tempo tentando matar uma briguita, mas ele não conseguiu. Eu não vou mais acompanhar a arma. Eu vi a arma de ouro. Vai ter um cara ultra foda. Vai matar todo mundo em dois segundos. O cara não conseguiu matar ninguém. Ele namorou, pelo jeito, né? eles estão tudo lá em cima agrupado o jonas nosso ríper é muito jonas morreu o jonas matou a ressuscitaram mas que bosta não tem uma morte eu matei está tentando mover a carga aqui eu vou matar a beleza ah não baixo tá canhão cara por que que a morte não cura você tá olhando ela aqui vamos que vamos abandonar essa merda boa o diante até que é bom cara não sei como onde não conseguiu matar a atribuição o avó que era fechado um pequeno teatro pequeno botar tudo sob controle a droga e lá boa não deu certo tá não não deu ainda deve ver morrer para o ríper fui para trás e a luz e está Ah, morri. Ai, ai, ai. Como é que a gente tava disparando? Ele tá de novo, cara. Ele andou bastante. Vamos lá. Sim, sim. Tá no segundo ponto já, né? Que? Eu morri. Não pegamos o primeiro ponto? Não pegamos. Não sei que vocês tão viajando. Meu Deus, mas ele tá lá embaixo. Mas não pegamos, cara. Então pegamos e tá voltando, inclusive. Meu Deus. Deixei certo, não tinha pegado ali. Me cura, Cris. Me cura. Eu tô matando baixo. Parece que ele tá recebendo cura. Boa. Isso aí. Ele veio seu especial e ele morreu. Vamos lá. Pegue isso. Nada morreu. Tô todo mundo morrendo aqui. Eu também tô quase morrendo. Agora não mais. Agora. Vocês tão comigo? Eu tô com o special. Vai, então solta, Cris. Vai, dá, dá, dá. Vai, 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 vai. Isso aí. Ah, agora ficou no buraco baixo. Agora vai. Mateu, mateu. Uhul. Ah, tá muito. Agora já foi no buraco. Já foi no buraco. Ah, tá muito. Agora é a vez da briguinha. Cura. 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 Vamos morrendo um por um. Agora o Rans. Ah, Rans. Fuziu. Dona em mim, Cris. Dona em mim, Cris. Vai pra cima. Vai pra cima, Jonas. Não, eu morreu, Dona. Tu enxerga? Eu dou velocidade, se quiser. Fuzila, Jonas. É o dele? Tem um cara à minha frente. É o dele, é o dele. Droga, eu morri. A Munch tá sempre curando o Batson dele. Ah, o Batson tá atrás. O Batson tá atrás. Coisa que a nossa Munch deveria aprender. Viu, cara? Ah, droga. Ah, cara. Como é que eles me botaram no chão, velho? Não entendi isso agora, cara. Será que foi a Ana? Eles têm Ana, cara. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Essa moça aí tá... Eu não sou o Bastian, Gabriel. O Jonas é o Bastian. O que me interessa? Eu sou o Reiner. É agora. Foi. Foi o fato. Parafraseando. Fogo ainda. O caralho. As músicas do Johnny. Ó, cadê a Aurícia? Eu tô com o especial. Desapareceu? Não. Meu Deus. O dragão me acertou em cheio, o dragão, velho. Ah. Meu Deus, cara. Põe. Põe. Pegamos? Modesto, já parado. Ainda não. Ainda não. Vamos lá. Fica no ponto. Mais um pouquinho, gurizada. Mais um pouquinho. Eu tava xingando. Zero cérebro. Gente curando. Zero cérebro. Mano, nem vi quando eu tava te curando no começo, então. Gente, deu pra frente e acertou. É o maestro. Zero cérebro. Zero cérebro. Zero cérebro. Zero cérebro. Zero cérebro. Obrigado.